Eles pegam ele aqui Esse é o player, agora é player Se ele escutou os boards, tá atirando a gente Achou ele? Eu não Está escutando ou não está escutando? Pinga, pinga, pinga onde eles estão Não sei onde eles estão não, vou ter que usar o drone, que está enchendo o saco Lá em cima Lá em cima no morro É só um cara, ele foi para lá, lá para trás Vamos ver Esse de modo aqui é a primeira pessoa? É É melhor para jogar, os outros é pai De terceiro De boa De boa Foi lá para trás Vamos vazar Vamos vazar, o gás está vindo, tem um carro aqui, olha Calma todo mundo aqui, olha Tem que ir lá para a seita, sei que está onde Vamos vazar Nossa Felipe, pelo amor de Deus É mesmo? Você não vai precisar seu drone de volta não, vai deixar ele aí? Bora, bora, bora Animal O meu O meu? O drone? O meu, calma aí, estou colocando ele aqui de volta Tem bicho, tem bicho Tem bicho Eu não sei usar não Calma aí Aê Agora ficou melhor o volume? Nossa, o seu está muito alto Dá para ouvir o teclado Dá para ouvir o teclado, tá ligado? Não atrapalha as vezes Eu não ligo não, mas É chato Caramba Está muito alto Está em áudio lá, tem uma figuração de sensibilidade Coloca no 10, no 8 Só até apertar a tarefa Vamos ver o que é agora, tá bom? Ah, está com mais Calma aí Deu uma melhor ali Nossa, eu faço 360 vendo o carro, mentira O cara está descobrindo o jogo agora Ai, caralho Tem a cabeça Ele está dando 360 A de areia está chegando Vem, eu vou crachar lá no meio da cidade No meio Você está ficando doido Para lá Ou para aqui ou para aqui Estou brincando, estou brincando Vixe, tem um cara lá em cima do meu telhado Vixe, tem um cara lá em cima do meu telhado Não foi nada Foi nada Foi nada Ai, agora f*** Tem que parar aí mesmo Caralho, calma aí Está alagando, velho Que porra é essa, mano? Ai, desceu do carro, velho É, eu sei É, eu sei Tem que achar a kit agora, pê Mas tem que vazar, na verdade, frisado Está muito ruim aqui, velho Pega essa rua retão aqui Vamos vazar lá para o mid, lá O mid No meio Tem que perguntar Eu, eu, eu Bora, bora, bora Aproveita essa briga desses caras Vamos vazar Cagão Um cagão 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 Quem é que é esse cara? É bote, é? Amarelo não Amarelo é parceiro Não cai bote quando você joga assim não É só Para preencher o mapa, né Eles colocam bote Essa rua aqui não tinha não Essa rua aqui é nova Eles deram o Matheus que corria lá, hein? Não, não É aleatório Um cara qualquer entrulhando aqui Não se engana Beleza Alguém tem kit sobrando muito aí Joga dentro do porta-malas do carro Tem caixa de equipamento Olha aí, pegue aí Tem que jogar ali Tem que aportar o carro Tem que aportar o carro Lá para dentro do porta-malas Eu joguei Alguém buzinou Alguém buzinou na minha Pra esquerda Viu o olho aí, cruzado? Mira aí, mira aí Mira aí, mira aí Jogou fora Que bosta aí Agora já era Volta aí, pô Volta aí É doido, tá? No meio de um fruto cruzado Um fruto cruzarado Vamos parar ali, ó Eita 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 Aqui deve achar que não é tudo, né? É Calma, calma Aqui, ó Eita Não tem nem Ah, porra Ele tá comendo, filho Uhum Uhum Que foda Eu tenho jogado de AKM mesmo, velho Vou soltar o drone Que foda Ah, velho Vai, deixaram o Almeida X8 aqui no chão É, eu Eu que tava carregando Tem cara perto de nós não, né? Olhando aqui, calma Eita Ah, aquele da puta estragou meu drone, velho Olha o cara pra onde disparar a queda, lá Olha aí, Léo Tomou, Léo? Mano, como? O cara tá me vendo não sei da onde, velho Eu acho que eu já sei Ele estiver nessas casinhas, olha ele lá, ó Tá lá, tá lá nas casinhas, ó Pinga, velho Pau, pinga Ó Agora não, agora não dá pra ver nada Esquece Não, lógico que dá Tá dando retorno no microfone de alguém É Acho que é o meu, né Ó Carro aqui, ó No meu marcado, no laranja Tem um cara Nosso lado aqui Nossa, esses caras tá vindo a gente da onde? Tá ruxando aí? Tá ruxando? Tá ruxando? Não vi não Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, sai ali Na janela? Lá fora, lá fora Ele tá lá de fora Tem um carro bem no meu mercado ali, ó Passando aí, pertinho Não, tá bom, tá bom Ah, que mentira, velho Que mentira, velho Tô comendo a luta ainda Tinha um cara vindo aqui, ó Tá indo em sua frente, ó Calma, calma Tem um cara aqui na frente, pô Chega espancando ali, velho Aí, Felipe, boa Olha o Felipe, deitou um, velho Bora pra próxima, bora pra próxima Vai, olha o leó Você não tá aparecendo pra mim não, só o Felipe Renicia seu lobby, aperta essa e renicia seu lobby Vai agora aparecer Mano, que cara cagado num tiro, vou falar pra você É, pois é, quando você vê o cara assim, você já tira a cara, vai pra outro lugar, se esconde Mano, eu simplesmente subi na caixa lá em cima, olhei e falei, bom, não sei, ninguém vai me ver, eu levantei o grano Ele tava tomando, falei, ah, filha da puta Ah, eu tô foda do Felipe, tá foda Dá goi, Felipe É o meu, é? É, tá fazendo um badulinho Abaixa a acessibilidade do microfone Eu já tentei baixar essa boca, entra aí não vai É nesse bate-papo por voz, né? Não, é, áudio, bate-papo por voz, aí, volume do microfone, você abaixa Olha, já tá no 5 Desliga a música então, Felipe, desliga essa música aí O meu tá no 55 O meu tá no 55 e tá abaixo O meu tá abaixo agora? Melhorou Alguma coisa Melhorou, melhorou Ah, abaixei pro 1 Ficou bom agora? Ficou bom, acho que tá bom Tá bom Tá bom E agora? Tá melhor? Tá bom, tá bom, tá bom E agora? Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom pra jogar fora, joga essa porra fora aí É doido, hein? Foi quase 3 mil reais só o microfone É É doido, né? Microfone do que? Tem ouro Foi usado por quem? É, Neymar usou ele, né? É de ouro, pô, microfone de ouro Ô, Léo, seu microfone tá nele, ele tá muito sem furo, né? Graças a Deus, tá funcionando, hein? É pra mim, eu tô ouvindo vocês de boa Essa vai pra live, hein? Ah, eu também cheio, não, olha Essa vai pra live, hein? Não, vou baixar o meu nome de vocês aqui, né? Manda um pix aí pra mim, comprar um fone novo Essa vai pra live, hein? Fala seu pix aí, mano Fala aí quanto você quer Agora Manda aí o quanto você puder mandar O que não for fazer falta pra você Fala seu pix aí Vou falar Coloca aí Coloca aí o número de telefone Não, não Coloca aí Coloca aí Vai, pode falar 17 Ah 991-48 991-48 59 59 59 45 O meu pix O meu pix O meu caro Daniel Henrique Mentiroso Daniel Henrique Medeiros Fernandes É isso aí mesmo O cara vai mandar um real, quer ver? Um centavo É isso aí mesmo Eu mandei um real pra você aí, mano, só pra começar O cara vai mandar um real pra você Deixa o cara triste, velho Ô, Felipe, abre o mapa aí, me segue Fica no meu nome ali, ó No paraquelo do meu nome Ah, pra mim que você é coach agora E manda lá no todo mundo aí Ainda logo Ô, o cara foi o EA mesmo pra ver se eu mandei Eu mandei mesmo, mandei um real, quer Vai, Felipe, segue aí, cu Não vai te seguir, não Abre o mapa, aperta o N Aí você tem um paraquedas do lado do meu nome Cadê o Marreta Preta? Ô, Marreta Preta Ô, Daniel Daniel, Daniel Aí segue automático, né? É É, aí tudo que eu fiz aí no paraquedas É Até bater uma punheta Que pessoa Que diabo, hein? Que viadão Porra, Leo Porra, Leo Calma Já chegando Ai, 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 ai Eu só tenho essa porra desse mapa? Não, vamos jogar mais uma Aí coloca a Leandro Se eu fosse rico Se eu fosse rico Eu ia mandar um presentão pra esse cara aí agora Só tem que comprar um fã Né? O cara ficou emocionado ainda Ele se montou Deve estar chorando Porra Porra Por que o nome dele tá meio apagado? Será que ele tá da partida? Ah, mostra quando ele sai da partida Olha só, né? É, ele se conectou Ele vai ter uma honra aqui com R$1,00 Vou ter que deitar ele, pegar ele, levar para dentro da casa, colocar no chão e levantar ele Eu mandei R$1,00 para o cara Não, parar de ir nas caldas do Léo Vou para aquele barracão lá, hein? Vou não, vou Tem nem um carro aqui, velho Tô Cara, você me jogou na montanha, pô Poxa, você que tá indo aí, velho Ah, eu tô de seguir, hein? Falei, falei, falei Mano, o cara chegou aqui pra... Tocar um esporte lá, um esporte Top, top, top A mochila é feita Falei que caiu pra nós, velho Que coisa boa Falei que vai acabar bem aqui, ó Porque pra água ela não vai, tá ligado? É? A não ser que ela puxe aqui pra cima, onde a gente tá, ó Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, tá ligado Ah, tá ligado Falou Eu tô com meta Pô, mandei um real pro cara, o cara ficou bravo, ó Não gostou, não Não é humilde, não Ficou bravo que tô Acabou Vai, mano Já foi comprar o fone com um real que eu te dei, pô Não tô do um real, não Engraçado, que eu da pô Só voltei pra xingar o seu maldito Hein? Vem de aqui pra cidade Ué? Oxi O cara voltou só pra xingar o Cadu, velho Essa foi boa, hein? Que porra é, mano? Meu Deus Que mundo é esse que nós vivemos? Que bosta Essa foi ridícula Essa foi boa Ridícula Ridícula, ridícula Ah, vocês estão longe, hein? Nada, é teu, é teu sentimento Ai Ai O cara voltou só pra me xingar, Léo É, cabezinho Que mundo tá feio Minha vó já dizia Cê vai ver coisa, meu filho Cê vai ver coisa Eu achei que era zoeiro O cara ficou bravo, velho Pra futebol Deve ter algum problema de cabeça aí Sim, né? Depois passa Agora ele volta aí, pede desculpa aí Te adiciona aí no Instagram Pô, velho Desculpa aí, velho Foi mal, velho Não dá um real aí Manda, manda um real aí Vou mandar Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Ah, porra, tem facão, velho Facão é uma boa Não sei se eu sou para nada Só pra comer de game, velho Quando cai de paraquedas O cara cai perto de vocês Pega o facão, dá uma facãozada, velho Aí, presto Vou pegar, né? Mas como que usa o facãozada? Número 4 Número 4, acho Tem fogo amelho nesse jogo aqui? Tem Ó, tem... Tem... Tem 4x aqui sobrando, ó Depois ele ficou bravo que eu faria o mesmo doido Porque, né? Sei lá, ele é um doente mental, da moral não Ó, essa MK12 é boa? É, só pra pegar É, só pra pegar Pra longe, filho Essa é pra trocar de longe Ok, a... a Barry... A Barry pra perto O é? A MK12 é pra longe A Barry pra perto A Barry pra você rasgar o cara perto, entendeu? E aí o MK12 é pra longe Mudei meu Vou jogar de outro Com um combo diferente a essa agora Vou jogar com o MK12 e algo Pois eu não achei algo mais Onde está a mira 4 Meu laranja lá Meu marcado laranja lá 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 Eu estou olhando pra ele Olha o Felipe peladinho Ela está super longe Ela vai mais longe Qual que é a AK Ou essa aqui Pera aí mano Olha a M24 é pra longe É pra bem longe Ela é muito boa de longe É uma das que mais dá dano aí AKA AKA o que arma é essa AKA o É uma snap eu acho Olha o nome direito aí AKA 98 Car 98 Car 98 É AKA 98 É AKA 98 também Ela é muito boa Ela é muito boa E é pra muito longe também O cara ficou prato É velho Nunca vi som grande E três fumaça Eu acho que eu acho que eu vou mandar o que 10 mil reais Isso aí Não é o cara idiota Ele trouxão 17 999 Não sei o que Falei pronto Isso é emocional Não é o cara né Eu nem fumo de cabeça Só põe Calma 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 Ainda não nervou Calma Minha benda Véi Hahahaha Montra aí Esse cara Logo Nossa Atrás Minha Tá aqui Eu queria subir aqui Eu queria subir aqui Pera aí Agora eu lembrei Vamos ver se o Léo passou Naquele galpão ali Nossa Tem uma milha Ele passou A arma de perto Eu prefiro usar Poletitiz aqui Eu prefiro usar Optrônica Pau Aqui Vai ficar bravo Também vai quitar Tá fazendo live Tá Tá gravando em tudo Ela carrega rapidão também Tá carrega Fala se quiser usar a MK12 Tem uma aqui Vou põe ela nessa parte Também vou pegar Vamos ver Vamos testar Vamos testar junto Tem experiência junto Mano Tchau 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 Carro 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 aí Ela não tem recuo Ela não tem recuo Mano Mano Você já tirou Não era pra tirar não Jogação Essa porra Agora Mano A mira 4 Outra mira 4 6x Alguém achou 6x 6x eu tô usando Eu vou pegar o compensador O que tá fazendo aí? Olha a outra 6 aqui 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 Tá fazendo aí Rapaz Como que vem? Letra Z Ah, é a verdade Mano Você não lembra não? É igual o Battlefield Vem no comando Só que é mais É mais tarde Você vai vir pegar a mira 6 lá? Vou, vou Calma Vem, agora Partiu Cuidado Compensado Todo mundo Porta 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 Ah Vou, falta prender Assim Caralho Caralho Estou grilando aqui, ó Ixi, que camburão Pediram? Espera aí, escuta Espera aí, faz silêncio Mano, eu juro que sei que eu escutei o camburão, velho Olha o gai, o gai está fora Agora sim, vamos partir Vamos subir o morro aí, ó Que susto, cara, eu já ia fuzilar o C, velho Eu achei que era player caindo aqui Estou tomando tiro Também estou Poxa, onde é que esse cara está menino? É na toda Para a queda, lá em cima do morro É a rodinha do mal A rodinha do mal A rodinha do mal Vamos subir aqui, ó Vem, 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 40 segundos Olha uma subidinha aqui, ó Meu marcado aqui, ó Vem, 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 vem Olha o fogo, agora não vai ficar preso aqui Os caras não vai deixar nós sair Tá muito feliz, velho Que isso? Dá um carro lá Ó, o carro passando ali, ó Estando na rua, ele vai Ah, já foi, não dá para tirar Vou espancar ele Ó, estão tirando de alto Será que eu morro aí? Vou te falar que eu caí Machucou? Machucou É um beijinho nesse joelho Machucou, Felipe, velho Foi o cara, velho Foi o boneco aqui Estava fazendo humor aí Ele está carregando a UPA Ele está carregando a UPA Na mochila dele Estou nervoso, hein Tô de olhando o burro aqui, velho Que você vai tomar um tiro do lado aqui Que nem ele Naquele barracão, né Naquele... No meu campo, gente, ó Naquele campo, gente Tem um barracão Tem um cara lá mesmo, hein Eu quero atirar, velho Eu quero trocar, velho Não vejo boneco Olha o gászinho aí Só o pós, vaza Desce, morro, desce, morro Vaza, vaza, vaza Vou pular aqui já de paraquedas, velho Aqui, meu irmão Tira, não Tira, não Fui Vai, tem um cara lá Não, o paraquedas não abriu, velho Tenho certeza Ai, meu Deus O paraquedas abre? Abre Dá uma certa altura, ele abre Dá uma certa altura Não tem um cara aqui na minha frente, vaza Tem um cara aqui na minha frente, ó Calma Chega devagar, chega devagar Chega devagar Chega devagar Para, 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 para Devagar Ali, ali Pior agora que não é nada Tem muita nele O que é isso, mano? Como é que esse cara me viu? Tô na negativa do morro aqui Eles vão jogar HE, cuidado Ah, mentira, velho E aí Tire 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 Não, já gostei. Daí errou os tiros tudo. Pô, coloca o mapa aleatório aí agora, já enroeu. Vai que cai no... vai que cai em vikende lá. É, então, vou trocar. Como que faz pra denunciar esse cara aí? Por que denunciou? Ah, é só da partida, pô. Ela põe o jogo. Ah, deixa eu ver aqui. Vai lá em... aqui que é embaixo de um maizinho ali, ó. Adicionar amigo, jogadores recentes e marreta aqui, ó. Perfil, deixa eu ver. Pô, não tem como denunciar o cara, velho. Caralho, cubinho. Vou adorar isso aí, velho. Só tem como adicionar como amigo, velho. Não tem como denunciar. Não tem como denunciar na partida lá, tá ligado? Bom, bora. Acabou aí. Felipe, você tá jogando na caixa de som? Não é, velho. Que trem chato. Hã? Não. Tá sim, moço. Eu escutei o cara te atirando ali. Quando você leva a tiro, o seu bonequinho faz... Ai! Ui! Aí eu escuto, entendeu? Não tem como denunciar, né, pô? Cadê no retorno do seu próprio... Você tem que... Você tem que... Você tem fone de ouvidos de celular? É esse que eu tô usando, pô. O da... Não, headset não. Fone de ouvidos de celular. Você tem... Você quer que abaixe o volume do som? Sim, pô. A gente tá escutando aí os caras atirando o cedo, você levando tiro. Entendeu? Será, velho? Sim, velho. Não é possível. Por isso que eu tô falando, esse jogo você tem que jogar com fone, velho. Não dá pra jogar sem fone. Porque se o cara vir da direita andando, você escuta ele vir no seu ouvido direito, entendeu? Ah, mas tá com fone, com headset. Mas você tá usando a caixa de som aí, as configurações do áudio no Windows. Não, não, pô. É? Ué, não tem fone, não. Tem, pô. Você tá escutando, velho. Você tem que ir no Windows lá e escolher qual dispositivo você quer ouvir, velho. O microfone é um só. Bate o volume. Abaixa o volume da televisão e escuta só pelo telefone. Não, cadê? Essa aí já foi um teste, só piadinha. Eu não achei, não, pô. Não tem isso daí, não. O cara ficou brabo, gurizada. O cara ficou brabo. Vou mandar no grupo, ó. Pode ver, viu? Olha, 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 olha. Coloca o módulo lá, rapidão. Bora, pô. Só pra ficar, só pra ficar doidão. Dá uma treinada. Dá uma treinada. Não tem aqui, pô. Desse modo de fone de ouvido. Não, cara, Felipe. Você vai lá no Windows, escolhe lá. Qual dispositivo você quer ouvir? Lá embaixo lá, no ícone de volume. Entendeu? Aí, USB, sáudio, derrissor. Go, 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 go. Pronto. Tá selecionado. Tá, vamos ver, vai. Vou dar gole. Vamos jogar um arcade aí pra você ver. É 8x8. A bola daqui é diferente, viu, Felipe? É o quê? É mata-mata? É oito vezes oito. É, pontuação, né? Quem for matando mais, na hora que você morre, você já iria. Quem matar cinquenta, ganha. Ou dez minutos. Se tiver mais, eu ganho. Dez minutos, ou matar cinquenta, ganha. Como que? Comprar arma? Aperta o mapinha, M, aí você escolhe. Se você for de vector, você tem capa 2, que é 22. Se for com as outras, você não tem. Podem 24, eu sou o brabo. Tem nem gíria. Tá, aqui vai, vai levar uma poça na orelha. Podem 24. Aí, na hora que começar a partida, você aperta o tab aí, você tem todos os entes na sua mochila aí pra você escolher qual você quer usar. Tá, Deus, tá, Deus. Ah, porra, é doido, é? Ah, porra, calma. Ah, porra, calma. Ah, que mentira, velho. Ah, porra, calma. Ah, velho. Não sou porra, né? Falta ainda aí? Tomamos na jabiraca. Ah, velho. Bora, gajado Tá muito alto ainda, vocês? Não, nem tô ouvindo você tirar a marca Configurou certo aí agora Deu certo, né? Ah, que mentira, velho Tchau 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 Tchau, tchau. Eu matei dois na granada. Boa. Ah, pô, tem tiro aqui atrás, velho. Tomei de dois, velho. Trem lúpida. Tomei de um viadinho que fica em cima do telhado, parecendo uma merda. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Ah, mentira, velho. Vamos lá. 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 O que é isso? Que mentira que o cara matou nós dois Perdeu 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 Vai lá fora velho, graças Correndo né, tá correndo Tô na bota já Adeus, calma Bora Tá decidido, Pony, vamos? Vambora Ó, essa rota tá boa Sai lá na área militar, ela vai cair um monte de neve É, lá tem que ficar Não, eu falo porque é o primeiro ponto Caralho, aquela velha corriguinha toda equipada, o bicho rasga, velho É, ela é uma maior taxa de tira dela Prrrr, acabou Bora Bora Vem, vem Era onde? Monchão Aquela raiva diverte, rapaz Pro... 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 Tô inspirado O do Léo fala isso aí também Tem nós, tem meio com nós, meio com nós Tem umas companhias? Mão de bote aí Dez esquadrão aqui, moço Putz, moço Você acha que tá certo não é se pegar com a casinha de fora ali, ó Então vai, então vai, então vai Vem, vem, vem Tô bindo Verdade, boa, boa Tá analisável esse jogo aí Tem um cara atrás de seis aí, tem um cara atrás de seis Tem um cara atrás de seis Tem um cara atrás de seis A cara é uma porrada com ele, a cara é uma porrada com ele A cara é uma porrada com ele Bate nele, mas ele vazou Ele jogou granada, ele jogou granada Tô embaixo, ele vai pegar arma já Aqui, ó Ele tá aqui, ó Tá acontecendo Tô com o pé de cabra Cadê? Derrubei, derrubei, derrubei Boa, deixa ele aí Mata não Você também tá com o pé de cabra? Não, eu vou fazer Eu nunca vi isso também Peguei o pé de cabra Cadê ele? Vai morrer, vai morrer, filha da... Vai morrer Pega o chefe dele, pega o chefe dele Cadê? Ah, eu não peguei nem, tô lá fora Aonde, velho? Tá doido aqui, ó Tem um granada de fumaça, qualquer coisa F***, peguei o chefe dele F***, peguei o chefe dele Vai calma no f*** Não tenho arma, não tenho nada, beleza? Não sei Vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar, vamos vazar Vamos ali, ó Vamos ali naquelas casas ali, ó No ping 3 Tô rodando igual um barato aqui, velho Bora, vai Tô com o chefe do cara Consegui matar ele no soco Eu tô sem arma já Não dá pra ficar, velho Tô sem arma Não, velho Eu tô pegando a escola, meio pequeno fora Bora Beleza Eu não peguei nada, velho Eu também não, mano Eu peguei uma granada de fumaça Joguei e matei o cara no soco Boa, boa, boa Que bota, velho Ficou de casa o carro ali Vai tomar no f*** Ah, mas é melhor do que ela ficar lá Caiu muita gente lá, velho Que isso Caiu muita gente Se esperar ele vai eliminar um pouco lá Achei uma vectorzinha aqui Dá pra começar, velho Agora nós vamos pegar esse carro aí Vamos vazar daqui Os carros não tem dois lugares É, dois lugares não É, dois lugares não Aí danou-se Ó, tem uma fatiga aqui, ó Deve levar já Fatiga, ó Tô de boa, tô de boa Tem um AKM aqui, ó, Leo Valeu Eu tô de vector já Tô com uma vector também Tô com uma vector também Ó, essa mira 4 aí, você achou na onde? Ó, tem uma mira 4 aqui nessa casa aqui, ó Acho que é nessa aqui, ó Tô sobrando ali Achei Achei Tem um carro aqui, ó Mais umas casinhas aqui, ó Vou dar um tchau nessas casinhas aqui, ó Dá pra ela subir por cima de prisão Não, ele fica em cima do mundo Esperamos, cara Vambora Vambora, vocês vão trocar lá até altas horas ainda Tem uma vantagem aqui Carta, ó, o crete O crete tá ali em prisão, Leo Dedoso, Leo Vambora, vamos pegar o carro Pegar o carro, vamos lá onde ele tá Não tem muita coisa, não Uai, 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 uai Dá, dá Tô, vai, Leo O meu carro foi pra embora Uai, rapaziada Achei de tudo que eu precisava aqui Um carro aqui, ó Carta Um carro É o meu carro, acho que tá me dando aí Tem nego aqui não? Tem não, né? Não Não entra numa casa Ah, eu tô encendido aqui, ó Tô com o cargador encendido pra Vector Tô com o cargador Tô com o cargador, só tem bala da Vector Bala branca, ó Eu tô com... 102 bala pra ela Tem mais aqui Se quiser Eu tô aqui jogando com ela até Achar alguma... Tem, tem... Tem... Não tem bala, né? Mas tem... Até eu achar uma ALG Até eu achar uma ALG Que eu acabei de achar Ó, vou deixar uma AKM aqui, ó Eu acho que essa tá... Eu acho que essa tá... A AKM e a AKM Ah Tem a ICER também Se embala, você tem a 262 Se quiser Miro a 2X, eu tô querendo Faz ela, então Olha, eu deixei uma Mini aqui no chão, ó Eu sei Viu não Calma aí Você vai pra live, hein Você vai pra live Deixa um punho vertical aqui, ó Se alguém quiser um punho vertical, tem aqui, ó Vertical é bom passar pra arma de longa Lá de perna não compensa não, só Tem um silenciado Tô testando a... A MK12 Ó, tiro Bora, pega a escada aí Calma aí, vamos Calma aí, vamos Calma aí, vamos Calma aí, pode ir, eu tô de carro, vai Pode ir, pode ir, tô de carro, pode ir Vamos lá com os caras, vou chegar na... Ah, peraí, peraí Bora, dois Chega fácil, obrigado, né? Tá pra me... Pra me trocar, pô Vem, vem Não vai chegar, vai Que que é esse peixe de luz aí, o saco? Chamaram o... Aham Lá é o teu amiguinho Eu sou o que ele Tá, mano Ó, tá lá Não vejo ninguém Vê se eles tivessem uma cara em cima lá É, é porque eles acabaram de te chamar, né? Tá certo Deixa eu ouvir Opa Calma aí, calma aí, calma aí, eu acho que eles falam pra onde eu sou o testigo Ó, lá, lá Você vai parar? Derrubei Beleza, o outro amiguinho vai ter que subir Três tirneiros derrubei Eita Opa Tô no buraco, tô no buraco, relax, tô no buraco Tô no buraco Tomei na testa Vou pegar um cão de coisa Um da onde? Fica cuidando aí pra ver se eles não vão jogar granada Não, não, só ficando, eles não chegam Eu derrubei um, dei três tirneiros Ó ele, Flop Deve ser o partilhar dele chegando Flop Vai Um dia foi em nada agora Tem uma? Um dia foi em nada agora Tem uma? Tem um dia foi em nada agora só que o cara te autorizado? Um dia foram Que Brasilem Que Brasilem Não morre o cara basicamente Cura, cura Tem capa? Tem capa? Tô deitado de novo, foi mal O miguinho dele tá vindo em carro, buscar ele Tão em dois, eles vão vazar Vão vazar, vão vazar Preciso só rolar um hit aqui na raça Vira, não vira trocar, não cai Parou 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 Vai forte Vai forte Pra minha frente Os dois Pega meu chip pra vocês conseguirem matar eles Ou eles pegaram Nossa senhora Que caralho é maior Podia pegar um municão Vai 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 Mas Compensação Recuo Quase nenhuma Mano O que a gente fez Foi bom Foi certo Mas Tinha que vazar Passeio Eu vou jogar assim Vamos cair em pecado Vamos cair na escola Então meteu louco Na verdade Mas cai em um lugar ruim Pois é Agora caiu em um lugar que nós não tiramos chance Tá Vocês querem cair safe pra tentar ganhar a partida ou quem meteu louco? Não, pra eu importei safe Porque eu não fui bom Aquele lugar era pra ser safe Aquele lugar era pra ser safe Caiu um monte de gente Ah Ah, eu derrubei um cara lá Daí Não Pode começar aqui Não Pode Tipo Quem te chamou esse cara? É amigo seu? Ou Ou O Trac Hã? Pode ser Não sei, pode ser Ficou muito também Esse Esse do Trac aí é amigo seu? Pode ser Sim, pode ser que não Ou é do Léo? Meu não é Pô É meu Nem sei Tá tomando nas postas, ela só tá tomando nas postas Hummm Que estranho né? Toma Toma Ixi Deixa eu dar uma bola pra você aí Hummm Essa fase é aquela famosa Essa Essa é a famosa fase Essa fase é a famosa fase Cai no meio e Se vira Ah, vai virar de uma vez pra onde meu filho Achei que eu não tô vendo Hummm Hummm No geral seguiu Já abaçou Já abaçou Pô, vamos cair no Vai empachar Pô Acho que nem chega lá Pô, já pulou pra ele todo mundo Olha que não é bom Hummm Ah, agora caí mesmo Se Deus puder Cai junto Parece que ela bugou parece? Vou cair no ping lá né Não caiu ninguém? Não caiu ninguém Ah não, dois Três Tão Não caiu ninguém Agora vai Mas não vai Seja ali Tão 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Mira dois aqui, ó. Opa! Vamos lá. Vamos aqui, ó. Descarregador estendido pra VEC, tá? Nossa, cá correu, velho. Mais um aqui, ó. Vamos lá, jogou um grande. Nossa, tá aqui comigo, cara. Tá com a 12 aqui, velho. Tá, não sobe, não sobe, não sobe a escada. Ele tá com a 12 e com a bomba ali, pronto pra jogar. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí, só vai aqui. Tava aqui que eu tenho um negocinho pra ele. O que é isso? Calma aí, calma aí, calma aí. Tá vendo? Vou bangar uma e daí dentro. Calma aí. Cara, que engraçado. Você vai pra live, velho. Você saiu daqui. A janela, a janela, a janela do lado de fora Sobe, 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 sobe Opa, não é pra finalizar um amigo não Peraí, peraí Esse cara que eu não vi, tá doido? Tá pro lado de fora da casa, já derrubei ele Finalizar ele logo? Hã? Ave Maria, foi quase 10 minutos pra matar um cara Vai, mano Bora Vamos vazar, Griselda Ai, nem reparou, ainda bem que fechou aqui perto Hum, tô vendo isso aí faz horas Vectorzinha rara 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 rar Vamos vazar Vou deixar coleta e capa Vectorzinha rara 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 r Vambora, bora, bora Vou usar meu equipamento tático, vou pegar um Um foto de ser aberto aqui Mira de reconhecimento Vou pegar uma mira de reconhecimento Agora sim, agora posso ver que os caras vão marcar para a NFK É Estarei, estarei Deixa eu ajudar Tem muita nele Estou parado, estou parado Peguei um Joga fumaça nele, eu estou sem fumaça Ah, não se derrubou Mais um ali Um aqui, olha Ah, maldito molotov Quase que eu derrubo ele Tem um lá em cima de você, na direita Que isso, mano Ah, tem um cara lá em cima, lá também Vamos para a próxima Vamos para a próxima Vamos para a próxima Vamos para a próxima Meu Deus do céu Eu tomava também muito tudo É horrível Bora Agora vai Vai Aí, Léo Que quendizão Brabo Vamos lá É Riquendizão, brabo Riquendi Minha grande amiga do pente Riquendizão, brabo A gente tá ficando, mano Sim, eu vou lá agora, calma Vai lá em 30? Não chega lá, né? Chega, quase que Aqui, ó Na vida Tá dando um retorno doido aí, né? No meu? Era o do Léo Não tô fazendo nada, eu quero Tá fazendo aquele Tá vendo, não tá não Essa é pra ganhar, hein, meu Bora Até a demora já ganhamos, mano, não consigo, né? Não chega, a vida não chega, não É tão cruz com a gente Em dois Em três, na verdade Não vou Guivara, não, é só o vídeo também Guivara Não, Guivara não Não, eles vão cair na ponta da direita Tá, vamos fazer o seguinte Vai em três, aí que eu vou pegar o carro Eles vão bem no meio, ali, ó Não dá pra lá, eles vão cair primeiro Só cair em três, no outro lado, ficar duro Eu tô caindo pra esquerda Eu vou crachar em três Tem que tomar quem que eu junto com vocês atrás de vocês Três Três Mas tá vindo aí, tá desarmando Por que você não falou, mano? Tá subindo Pô, tem que conversar, Tim Pô, tem que conversar, Tim A questão é que onde a gente cai não tem a mão Que os caras trazem, tem tudo que eu precisaria Mano, o Cadu tava de doze Mas você não falou onde o cara tava? Mas eu cheguei e já levei na cara, velho Aí pegou e subiu atrás do trac aí, ó Aí eu falei, ah, o Cadu vai dar uma na cara dele Então, você falou que ele subiu Sim, literalmente ele subiu atrás do trac E o cara atrás na janela O que você tinha que fazer, Cadu? Tinha que ficar duro e escutar, velho Você começou a pular e foi pra fora Eu falei, ah, você vai ficar duro e vai dar uma na cara dele, né, velho No mínimo, é que eu cheguei com o carro, não tava sem nada Cadê o... Cadê? Eu tô aqui, velho, falta o trac aí, ó Eu não sei, acho que foi o trac que falou O cara tá vindo atrás de mim aqui O Cadu, eu tô com a doze Eu cheguei e gostei do carro Eu falei, ah, tá de boa, eu acho, né Tentei na casa e levei na cara Cadê o trac? Pra mim ele tá parecendo que tá na partida, é isso mesmo? É Cê tá réelie? É Concordado Fica Há Boltada Acordada Extendida Não vai, chover E Cê É Ó É Cê Eu matei o meu! Valeu! Falou! 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 O que é isso? Ah, o cara não me conta com ele. Ah, o cara tá subindo na escada, o cara tá subindo na escada, aí eu comei bala na terra. Ah, o cara tá subindo na escada, o cara tá subindo na escada, o cara tá subindo na escada. O cara tá subindo na escada, o cara tá subindo na escada. É, caiu três aí. Não, eu só vi dois, caiu um de cada lado. Daí eu consegui tudo em escada e o cara tá no em cima. Olha como é que ele acerta a varanda. Olha, eu não sei o seis, mas... Eles já estão vindo aqui, ó. Eles já estão vindo aqui, ó. Eles já estão vindo pra cá. E aí, ó. 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 A minha marcação eu escutei agora Mentira, velho Eles estão trocando entre eles, porque caiu 5 caras É, foi 5 caras, isso mesmo Vamos avançar devagarzinho Aqui, tem um cara aqui, nessa casa Tem um no morro também, aqui em cima Vai estar vindo Deu o B aqui Tá salvando? Tá Dois Atrás aí, atrás da caixa Dei muito no cara lá Sai do mundo, velho Ah, velho Tá aí na frente, não na sua frente Certo Ah, mano O cara cê vai Nossa Cara cê Vamos lá Vai cair na vila lá de novo? Ou no castelo Não e não Aí o cara não deu o que quiser Essa rota está extremamente boa Olha, cara Tá lá no castelo Na vila da roça Uma vila está mais longa Vamos cair aqui, ó Que a casa... Ei, 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 saco Fica muito Fica uma guia aqui nesse lugar E aí, Jato, tá muito alto, hein, velho Não, mano, se eu não tinha jogo nenhum, já dele Tá aí o link pra... Só aquela... Uma taquia de pede, de lobby Oi, Jato, sou... Eu tava jogando umas anteriores aí Entrou um cara Pediu... Pix pra comprar um, né, velho Um... Um headset lá Falei, mano, manda seu Pix aí Vamos mandar um dinheiro Mandou Mandei um real pro cara O cara ficou bravo, quitou Voltou pra me xingar E quitou de novo Você comprasse o headset? Não, é... É que eu falei... É que eu também falei o nome completo dele E também Que na hora que eu fui mandar um real Mandei mesmo um real pra ele Mano E o pior é que tá na hora Tava gravado na live, tá? Tava gravado na live Lá no YouTube O cara voltou só pra me xingar e o que todo Não tem problema aqui no carro Agora, por quê? Só dançado Que se passa na cabeça do dadão desse Ó, a intenção é a cidade lá, ó Não vai chegar lá Pulou muito cedo Dá uma mamada na minha rola Parece que desaprendeu a jogar pro Vigília Tô fazendo espicado pra Guivar, entendeu? Ninguém que vai pra cá não Ninguém que vai pra cá não Um quadrão ali, ó Lá no... Tá lá, ó 125 Aí, viu? Eu vou cair pra cá O meu pingando É isso mesmo É isso que eu tô falando Olha a minha marcação do mapa aí Primeiro barracão aqui é meu, hein? Primeiro barracão aqui é meu Primeiro barracão aqui é meu Essa G3 aqui é quase a mesma coisa com a ALG, mas Pô Não É, tipo, deixa eu ver É, não chega nem perto Eu tô pronto Não chega nem perto de uma ALG Eu tô com a G3 já, valeu Ela tá comprando a arma de drop Que era de drop Com a arma do mapa, pelo amor É, a ALG é do drop mesmo Sim, ela era do drop Aham Você acha ela no drop agora Não, ela era do drop Ela tá tão forte que você tá achando ela no drop agora Ela era do drop Então, era Então, tá comprando a arma do drop Não, ela não é do drop Não, ela não é do drop Que era de drop Com a arma do mapa, velho Pelo amor de Deus Ela não é do drop Ela já foi Aí você tá comprando ela com a G33, como é que é o nome? Porcaria Pelo amor de Deus Opa Caralho, borracha Não sabia que alguém achava no drop ainda É, uns dois meses atrás, ela era do drop Agora não é mais Olha, 24 aqui, ó Cabo de gente gosta, gente Vocês tão lá na puta que pariu, né? Ó, tem bala 105,5, ALG aqui, ó Vou pegar a jogada 7,6,2 La puta que pariu I got to free I got to free tem um tiro de perto aqui velho sim pô, o cara caiu nem o marcado lá o que que tá essa M24 aí? é no pinguei parado? é não, pinguei verde o primeiro gostou onde tá o carro aí tem a boninha nessa frente velho vai assustar tudo meio que ó caralho número um, o fone tá foda aí velho, vou ter que montar velho dá não, pelo amor de Deus olha lá velho, tira pra cá, tira respeito aqui ó calma aí, não vai sozinho não, não atira pô, só olha aí não, não sozinho não, não sozinho não é, espota aí, espota aí, tem que ser número um, te desmutei velho mas tá foda esse mic aí tá só cheadeira velho até agora eu não achei amiga eles já tiraram o pinguei mas tá bom, achei uma caixa o que é? ele falou onde tá o carro velho o balcão onde tá o carro é onde tá o, o mira eu vou falar onde tá o carro eu não tenho mira velho eu não tenho mira velho eu tenho mira já tô de áudio já tem mira e não cabe nada nenhuma eu achei uma vez estrei chorado aqui ó cês da rocha com uma cara na rocha primeiro barraco, acho que é o carro acho que é o carro aí ó achei porra nem aqui ó, vou marcar o pinga aí ó só se o um pegou né é, acho que o um pegou então que não faz sentido não tá não será? só um pegou ah, então acho que foi isso safadinho ele safadinho safadinho e não fala nada e não fala nada não, o mic dei pé estragado pô tô meia hora falando com a doce eu montrei ele por causa disso e reconhecimento só vou usar o número do kit preciso do kit reparto eu vou pegar o 3 eu podia usar o vídeo eu preciso de mais kit peguei só um peraí deixa eu ver se eu acho um kit médico aqui ó, aqui ó aqui ó Só estou com um Estou louco Ué, mano, tá ficando doido? Ué Dá cara aí Vai tá na safe Por que que não vai sair dali? Dá cara Dá pra gente dominar esse morro aqui E tomar cuidado com o negócio do bondinho lá Da bundinha Da sua bundinha? Lé, pra mim, por mim a gente já vai lá, direto Lá no bondinho Ó, tem helicóptero de player aí Eu acho que ele vai cair lá Caralho, mas tá feio mesmo esse negócio do 1 aí Vou botar aqui também Ô, você tá atirando a agência Cadê, cadê Aparece, aparece Pra cá Tem que parar aqui mesmo Tá continuando aqui, velho Fondeu o carro, velho A gente não cai aqui Os vagabundos devem estar por meio da floresta Não, a gente está na cidadezinha, tô lá, velho Cara, eu só queria uma mira, velho Mas tem que estar com a X3 Acabei de achar uma X4 aqui Você não gosta da X3, não? Toma aí, ó, pega aí, ó Logra essa porra aí Não, eu já dei com ela já Eu achei muito, né? Ah, velho Eu não estou ali Marga ela no chão aí que eu não vou usar Aqui, ó Tem esse cara aqui, ó O jato só tá lá no meio da floresta já O bicho é acelerado, bicho Doida Tá, pô, ele tá lá na frente mesmo, velho Já vou lá também, que é doido, né? Tá certo, tem que subir o morro ali, ó Tem que dominar esse morro aqui, ó E aí, estão cuidando demais ali? Ah, o Zulu tem que carregar ele mesmo, senão... Achou ele, velho? Achei, né? Tô no PIG Ver tem uma O que eu vi, né? Se ele estiver apagado, eu vou meter bala Não, eu não vi ele Provavelmente é o cara que tá dentro de 24 Deixa eu ir nessa Vou levantar o drone aqui Você tá com o reparo de colete aí, né? Ah, ele lascou tudo Eu acho que tem... Ah, tem um urso aí, ó Acho que ele tava no urso, pô Aqui, ó A entrada do urso eu acho que é aqui, ó No meio marcado Vamos lá Não, a entrada do urso é aqui, ó Vamos pro calhar Ah, não, tá aqui, ó Tá o urso ali, ó É, tem dois ursos Tem um aízinho embaixo, aí, ó Por que ele tá bravo? Tem alguém ali Não, não Ele é assim mesmo Quer matar ele? Dá, é dois pentes pra decimar matar um urso esse, velho Dois carregadores Dois caras tirando... Tá na caverna lá, né? O carro nas nossas costas, mas tá longe Lá no meu marcado Na base do bondinho ali não tem ninguém Ó, não tava no extrato não, ó Ó, o amarelo marcou, ó E os caras de carro pararam lá, ó Ó, cara, ó Tem um lá em cima, ó Pai, qual pingue que é? Amarelo? Ih, amarelo e verde Tem um lá em cima, ó Lá no verde, ó Não fica parado, galera Tem um cara lá à esquerda aí, não se esquece Tem um aqui embaixo, ó Tem um cara aqui embaixo, ó Aí, ó, o cara à esquerda, o cara à esquerda O cara à esquerda, o cara à esquerda, deixa lá O cara à esquerda, deixa lá O cara à esquerda, ó Olha, o que eu achei aqui, ó São dois, não é um só, são dois Aqui, ó Estão jogando granada, estão ruchando Estão ruchando Estão ruchando, jogando granada Galera Estão ruchando, jogando granada Tem um aqui Tomando tiro de longe Abre para o esquerdo aqui, ó Onde eu marquei Cuidado com o urso ali, ó Ele vai muito perto lá, ele vai para cima Que calma Cara, o que jogou acelerado, velho? Vazou Acho que ele viu que nós estávamos entendendo Ele vazou Pode não Tem um carro aqui ó, tem um carro aqui ó, tem um carro aqui ó, carro chegando a gente, aqui ó, exatamente aqui ó, aí ó, passando aí ó Parou? Acho que não Mais um? Tem esses caras que eu não tô vendo? Tem uns caras no bondinho, presta atenção, lá no bondinho tem, meu marcado, cuidado É, agora a gente tá sendo inchado aqui velho, fudeu Foi o que eu falei, pra tomar cuidado com isso É, mas calma, relaxa, eu vou ficar aqui nas árvores aqui ó, vocês vão me ver, o rumo das árvores Tem um exatamente ali ó, tomou uma, tirou a cara, lá no bondinho, lá no bondinho Da direita, da direita Vamos vazar daqui, vamos vazar daqui, vamos vazar daqui Não, relaxa, 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 a safe tá pequena, relaxa, só segura mano Tem um cara bem aqui ó, dois É, tem dois aqui ó, no meu laranja, tem dois, eles tão se mexendo, tá indo pra letra E Esses são os caras do carro assim É, eu tô avisando Outro carro nas caixas d'água aqui ó, não, tá vindo pra cá, no meu laranja Vindo mais um carro É, outro carro Só se acalma, se acalma e segura O carro tá aqui agora ó, no laranja Tem cara no morro aqui ó Hã? Tem nego lá no bondinho ó Tem cara, tem, lá tem Tem três caras lá, dois, três Aqui ó Aqui ó, no meu laranja Cara, aqui ó, no meu laranja Ele não vai vir por causa do urso Ó, a gente tá protegido pelos urso, beleza? Tá comigo ó Presta atenção Tem um capa velho A gente tá protegido por causa dos urso A gente tá protegido pelos urso Mas tá cercado de urso, cuidado Tem quatro e cinco anos a nossa volta aí Tem quatro e cinco anos a gente vai vir por causa do urso Tem quatro e cinco anos a gente vai vir por causa do urso Tem quatro e cinco anos a gente vai vir por causa do urso Só não fica parado Tem cara lá na bondinha ainda? Tem, lá tem Estão me parando no meu capacete? O cara no canurso, ele tá morrendo tudo ó Tem quatro e cinco anos a gente vai vir por causa do urso Cara, literalmente tem cinco urso nas nossas voltas aqui velho Em volta da gente, cinco urso Os caras ruchavam aqui, eles fizeram eles Tomando de longe Também Desce aqui ó, desce aqui nessa negativa aqui ó Meu medo é o cara da esquerda velho Só isso Os caras estão no gás Estão segundo gás ali na cidade Ah, que mentira velho Vou deixar de tomar um irmão Se mexe, se mexe Eles vão matar Para, 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 para Para Eu falei, vem pra nessa cara Vou consertar meu colete Essa negativa aqui que eu tô, ó É boa Ainda bem que eu fui rápido nas mãos aqui Aham Vou consertar meu colete Relaxa Eu acho que tem um cara ali ó Na caverna do urso Na caverna do urso No meu laranja Eita Quem acertou velho Que isso O cara tá de, o cara tá de interno Na caverna do urso Caralho velho racha Olha o drop ali ó Pois é, não dá pra ir lá O urso tá correndo em direção ao drop Os cara que tá lá no urso tá lá ainda? No laranja sim Cadu Eu vi um cara passando Eu acho que tem um vivo ainda O urso tá indo pegar alguém lá Alguém no drop lá O urso tá mordendo Sim 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 Espera aí Tá f*** O meu laranja ali Cadu ó O meu laranja ali Cadu ó O meu amarelo ali ó O meu laranja e o meu amarelo Tem um cara ali Ou tem um ou tem dois Aqui onde eu tô ninguém me vê velho Eu tô sinceramente escondido Quer ir lá no drop O urso tá aqui que louco Não vamos não O urso tá aqui Não, acabou O que que eu falei pra você não? Mas tá cercado de urso velho Vamos acelerar Vamos acelerar pra safe Pela esquerda aqui né Se você não tá safe aqui ó Pela esquerda contornando tudo Vambora Ó o furacão aí ó Não dá nada não Dá o dano elétrico comigo Nossa saca De boa Olha o trono seguindo o Leo aí Chama ele de volta Esse furacão vai ser até bom Vai ajudar nós aí pra safe Agora nós jogamos aqui ó Aqui ó Nesse movimento aqui ó Cuidado pra esquerda aí Vinte e um vivo nesse muquifo de gente aqui ó É mas é muito grande A gente é pequenininho Calma aí ela tá fazendo sinal de munição velho Será que ela tá sem munição? Beleza agora nós para aqui Paciência gurizada Nós jogamos aqui Como vocês não era bom nós cortamos na esquerda velho Nós subimos por cima delas aqui ó Não 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 velho Não 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 volta Nós joga aqui mesmo velho Tem um boninho ali em cima mano Vamos ruxar esses caras Volta aí quatro Relaxa nós tá na safe relaxa Aqui nós joga ó Tá em cima Vou levantar o drone É tem uns caras aqui ó Do nosso lado aqui ó O chato tá de grossa Aqui no morro aqui ó No bondinho tem Aqui ó no meu laranja tem três caras chegando No meu laranja Tem quatro caras no meu laranja Tem quatro caras no meu laranja Ah tá aqui em cima aqui ó Aqui em cima nas costas aqui ó Marcação verde tem um E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô sempre O dois também por baixo Vem dois Segura aí que eu vou clicar Aqui velho No gás Ele tá ele tá ali na grana Na fumaça Não vi ele Cheguei um Cheguei um Oh boa Aí eu morri Onde eu morri ali ó Onde eu morri tinha um cara Tá tá calma É só conto um aqui ó Olha lá Tem urso aqui velho Calma tem um Puxa seis dois nele tá sozinho Que eu vi que ele tava sozinho Calma É quatro x3 eu acho Quatro x3 x2 Calma Faz fumaça Faz fumaça Faz fumaça Tem um bang Fala pra atrapalhar a visão dele Olha ali São dois São dois São dois Ah Tem um cara Ele tá contornando Geral contornando Tem dois Tem dois Um Tem dois Um Um Veio Ele não tava mirado mano Ai Um Valeu mano Valeu Muito cara Muito cara Tá vendo Se não chegou assim Não dá pra chegar na final Véio Tchau. Tchau. Essa partidinha foi da lá. Voltei. Sim. Jogar na final é o mais emocionante de ficar morrendo com medo. Espalha. Você tem o que estou pegando medalha aqui? É que precisa de um vagabundo com o Miratel. Tem que começar a tentar entender a cauda do meu drone. Tem quatro caras no meu laranja. Lá que estava na direita do Cadu. E ele ficou parado ali quando estava salvando o Jabes. Aí o cara puxou. Ele ficou ligeiro. Mas você tinha que ter comido o cara da esquerda. Ali o cara que me derrubou. Eu virei nele. Daí a gente ficava ali naquele morrinho só... Mais espontâneo. A gente ficava naquele morrinho ali só... Administrando. Mas está bom. Já está melhorando. Já ficamos em 30 agora. Terceiro. Viu que já está melhorando? Cara, o que ajudou muito a gente foi aqueles ursos. Está doido. Ajudou demais. Eu estava literalmente cercado de ursos. E aí o cara que está comando... E aí o cara se sentiu. São esses inscrições dinmesいます... Tá muito ósseo, tá ardendo o ouvido Ô Léo, a vó fez pão de queijo aqui, vou aí comer, né? Fez um pãozão de queijo Pãozão de queijo, pãozão de queijo Vou aí comer, aí daqui eu vou brotar Brota aí, brota aí Fiz conta aqui na Larrosa, agora a gente vai ver mil reais de conta aqui Preguiça de pular, o Léo se gira Fabilizaram, a morreram, dizem que ela tem três fases de come back Nossa, só três minutos Sem dó Come não Tá melhorando, tá melhorando Pô, mas ele tá assim junto ali, né? 700 anos ali, por favor, uma fila, por vários dias Pãozão de negro no avião, velho Vou tomar no cu Pula, galera Pula, pula aí, velho Olha, o que é que é, cara? Calma Ih, vai cair um monte de nível Qualquer coisa aqui vai lá pra trás Cai todo mundo aqui, olha Tem um esquadrão com a gente Pra esquerda Vambora Beleza Hora do show Cai no meio Opa, opa, opa Um tá querendo que ir com nós aqui, hein Vamos solar já Eu caí no barracão do meio, né, o grandão Cai no meio do barracão, o grandão Cai no meio do barracão, o grandão Cai até o armário, ó Eu não tenho arma, eu achei Fica, fica, fico, fico Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá, eu tô mentindo Calma aí, fica quieto Sai, C4, C4 Oi que susto Javson, carai Puxa, tamanho de bala, cadê o nome do cara aí Não, é porque eu não deu pra ver o nome Eu só vi o reflexo do boneco Agora faz silêncio, fica junto Uma arma que eu tenho Um cara aí Vou pegar esse barracão aqui, vou pegar esse barracão Não tem nada, mas tinha que pegar esse cara aqui Não podia sair, me deixaram sozinho aqui dentro Bora lá, bora lá, vamos voltar lá Passa um tiro de M24 Pô, esse cachorrinho tá foda, hein, véi O cara aqui, o cara aqui O cara ali, o cara ali Onde, velho, eu tô perdido dafic no meio Cabeu ali, ó Pô, não marcar pra mim? Calma aí, calma, deixa eu entrar Calma aí, galera Calma aí, Cadu Como é que o cara ruxa desse jeito? Quanto tempo, quanto tempo lag? Eu vou esperar Só vaza, só vaza Só vaza, só vaza Eu vou ficar vivo Não, 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 volta pra cá, ó Volta pra cá Volta pra cá Volta pra onde você tava, ele Vai dar de cara com ele O cara tudo aqui, velho, ó Misericorte Não me rila não Vaza daí, vaza daí Vaza, João Nossa, ele não consegue, ele quer trocar, mano Vaza, vaza, só vaza, cara Ele seguiu Você mandava vir por trás, filho? Não, morreu todo mundo, relaxa Vem do lago, só vaza daí Tá bem aqui, ó, bem no meu ping, atrás da casa aqui, ó Só vaza, jogar um HE Vamos ver, tem outro cara, acho que Tem quatro caras aí, já Você não consegue, não Você vai deitar um, o máximo vai morrer O cara tava duro, velho Atrás da parede, filho da puta Eu pinguei que ele tava ali, pô Ainda dei, consegui dar um capa nele ainda Mas não consegui derrubar O que me matou? É Acho que o Felipe voltou É, vai lá buscar um pauzinhozinho, ó Melhor Porra, não consegue ganhar uma troca para a TX4 e não... É porque vocês conversam demais, a política que é disputa, tá ligado? Infelizmente é do jogo, tem que ficar em silêncio O certo era o quê? Era ficar tudo duro aqui dentro da casa Aqui, ó E esperar Na central ali, esperada Eu dei a volta e vi os três por fora, velho Do meu pingue Vamos fazer assim, então Vamos No próximo Não, menos mal Pelo menos estamos na partida, né Se ele sobreviver e vai no Gulagre Vamos fazer merda no Gulagre Confira aí Eu acho que vai nós três Eu acho que vai nós 57, hein 57, você vai descobrir quando você vai voltar pro Gulagre Isso, 57 É mais, tem uns que quita, né? Então por isso eu falo, você já vai vir, ó Já voltou pro Gulagre Já vai nem contar ali, mano Eu acho que vai nós três por mesmo aí, é bom É É pra ficar sento, hein Não, mas só tem um Gulagre O Gulagre não Faz silêncio, tá? Começa o Gulagre, faz silêncio no máximo, velho Tenta ficar junto Iniciou Aí beleza, mas tá um do lado do outro Agora faz silêncio, escuta Tem alguém perto de silêncio? Também ninguém Também não Mas tem gente aí, galera Tem seis plays para vocês três Eu já vou Eu tô aqui, ó Ó Ó Desgraça O que tá me acertando? Tá A minha direita aqui tem um carro Tamo perto de você Tem mira O gás tá vindo Calma Bom, eu tô dentro do negocinho aqui, eu tô de boa Só escuta, calma É Quase que o quarto vai de beijo Quase que eu matei um carro ali também Beleza Deu já Vamo cair lá no dia de tal Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tô chegando agora no compote Tem uma sala secreta aqui, ó Acho que tem uma chave aí, mano Vou arcar, tá Tô chegando Fecha que a lá Chega, moço. Chega. Vou até... Pra não passar, porque é vontade de ir no meu loot lá, só de raiva. Tá bom, pelo menos consegui me voltar. Tristeza, hein, cabuque. Tristeza. Caramba, tem uma mira no sul velho. Chega, batista. Tem uma 3X aqui dentro. Já achei uma AUG já que parada. Tem uma fumozinha também aqui, ó. Hit, bala, que mais tem, galera. Então, vamos pensar, vamos conversar. Ô, mas tá dentro da C... Não, não tá dentro da C. Falei errado. Tá dentro da C. 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 Mochila 3 aqui em cima, ó. Tá dentro da C. Tá dentro da C. Tá dentro da C. Tá dentro da C. Vai escolar aqui, não tem carro. Não tem, né? Tem uma moto aqui fora, vou pegar ela e dar uma rodada aí. o que eu tô aqui? o que eu tô aqui? Onde está o lugar? Por enquanto eu estou de boa, estou com o estilo do gás. É uma vantagem. O cruzador está de um kit pelo menos. Não tem nada. Só para parar aqui. Kit, 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 kit. Não tem, velho. Ué? Não tem nenhum, sério. Nem bandagem, nada. Mano, eu não tenho perito, eu não tenho analgésica, eu não tenho granada, eu não tenho nada. Nem bala. Não, não já vi bala. Ah tá. Marca aí, marca. Marca aí, marca aí. Aqui ó, só pega o reto aqui ó. Do dois lá, no vermelho? Não, 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 vai para sempre. Morro aqui ó, morro, morro. Número 1, amarelo. Aqui ó. Estou ouvindo o carro. Atrás não é. Acho que eu nem sei, hein galera, estou ouvindo o carro. Estou ouvindo o carro. Só vai, só vai. Estou fazendo aqui da frente ó. Desliga, desliga, desliga. Tem um carro ali na frente ó. É, ali ó. A guia era mais pegar o carro, velho. E pegar um a 6 melhor aí, velho. Caralho, tinha cara morta aqui ó. Maravilha. Onde? Está nozinho, o moleque está nozinho. Eu peguei a 24 desse. Vai em cima o morro aí. E a roupa não é nem um pouco chamativa nesse... Ó, tem mais um aqui ó. O carro ali ó. Então vai. Então vai. Não atira, calma. Vamos analisar o que está acontecendo. Então nós vamos ver como é que faz. Calma. Só para na bolha da safe aí. E dá junto. Eu estou sem o drone. Está safe aqui. Só que tem nas costas na safe. O bom que se precisar nós temos um carro aí. Só calma. Dá para usar. Ó, moto. Um cara recebe outro lá. Tem nada no porta-mala. Ó, moto. Cuidado aqui gurizada ó. Nossa esquerda aqui ó. Precisa atenção. Você não pegou o drone? Ah, não tem como a gente pegar mano. Olha aqui o cara aqui ó. Correndo lá ó. Calma, calma. Tira não. Relaxa. Vai dar assim. Não dá. Não atira. Relaxa. Vamos pegar essa bordinha aqui ó. É, dá para pegar sim pô velho. Estou pegando o kit. Repara. Acabei de pegar o kit e repara. Não tem nada mano. A gente está zerado. Não tem nem kit velho. A gente está zerado. A gente está zerado. Não tem nada lá. É, o caldo também não tem nada. Eu tenho... O marquilho azul tem um cara correndo velho. O marquilho azul tem um cara correndo. Então vamos... 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 Vamos ir indo para aqui. Para perto da costa lá. Tem um carro ali também. Marcado no azul. Para. Para velho. Direito aí ó. No cima do morro. Já está longe. É. No cima do morro lá ó. É. No cima do morro lá ó. No cima do morro lá ó. É. No cima do morro lá ó. Já joga aqui embaixo aqui né. Você vai caindo. Pô cara aqui em cima. 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 Calma. Calma. Não parou. Ele não parou. Ah, ele não parou. Não atira velho. Porra. Agora está vindo um carro na nossa direção. Só um carro aí na frente. Dois caras que estão saindo aqui ó. Apertou? Só vai. Nós temos que jogar nessas casinhas aqui ó. Nós vamos tomar a costa. Nós vamos tomar a costa. Bora, bora. Vamos pegar essas casinhas aqui. Essas casinhas aqui gurizada. Tem gente de cima aqui velho. Vamos pegar. Tem que fazer não. Aqui é essa aí. Fica essa aí. Eu tenho 27 balas só mano. Deu a chaveirinha. Prontíssimo. Sai. Uma fatiga aqui ó. Só vim perto de mim né. Tem kit aqui também. Ui ui. Cadabra. O que é isso? O que é isso? Matou em meio da loucura. Vai. Ah, mas da onde? Tô safe, tô safe, tô safe. Não, não. Não, não. Não, não. Tem na esquerda aqui no centro do morro e tem lá longe velho. O cara me pegou e foi lá de longe. Do morro não viu mais velho. Tô mirando aqui no morro. Foi. Isso deu sorte hein. A única granada de fumaça que eu achei aqui. Que isso? Que isso? Que isso? Ruxaram, ruxaram. Ô louco. Tá chitado. Você tá louco mano. Esse cara doido é? Camina aí ó. Tem por trás ó. Tem por trás da casa ó. Chitado. Que isso mano? Ele tá com MG3? Uhum. Bora 4. Toma aqui ó. Toma aqui só. Toma aqui ó. Você tá louco cara? Não errou um tiro não? É doido é? Cadê o pato? Pra salvar aqui? Ele vem de salvar aqui. Ele fica a tira. Ua pato. Finaliza o bosta do pato. Ah, finaliza ele. Finalizou eu? É, e não foi falta de avisar né? O jato se desvou. Tem uns caras não morrer aí. Tem uns caras não morrer aí. Tá descendo. Tem que ter ficado esperto. Aí começa a andar igual umas baratas. Fica passando nas casas loteando. Já estava duro. Ele tá escutando. Tá esperando. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Mais ou menos porra aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ele joga muito, joga com duas só pra treinar mesmo Duas? Ele vai jogar atilha? É, tipo as duas partidas ai Ele vai jogar atilha O que tem que jogar, mano? Não, nem foda-me que você vai jogar atilha Vai jogar atilha, né? Não, você vai jogar atilha, velho Ah, puxa, atilha, você vai jogar atilha Não vai jogar atilha Não vai jogar atilha Eu não achei uma mochila até agora Acabou de começar, mano Vai ir logo, logo pra mim, velho Vai ir logo, logo pra mim, velho Mapa curto Ah, puxa, a gente lá em... Como é que é o nome, velho? Boticando, só até agora, velho Matando Ah, cai quem? Essa é minha última também, velho Eu vou colar aí Não, não Vai aonde? Vai comer pão do queijo? Vai comer pão do queijo, né? Não, Cadu Não, 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 Cadu Aqui, ó Vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá Volta, volta, volta Mas que, velho Mas que, velho? Já tem mais um chá Boticanto, po Eu não tenho nada, mano Porro, já tem que ter jeito Tá, tá, tá Tem fé, mano? Tem que ter fé, só É, só se tuca fé, velho Achei que eu sou a fé Já tá na merda mesmo, já tá aqui Na porra que pariu, na porta que pariu O 4 deixou alguma coisa pra mim Eu tenho uma mira pra encher, sobrando aqui Eu, 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 eu Cadu tá uma puta de pariu, Cadu Eu, eu, eu Não, pode ficar, pode ficar seis aí, mano Já vou falar em seis Aí, ó, de boinha fazer essa rotinha que eu faço, tá ligado? Deu pra caralho, né? Bota atorando, bota atorando ali Agora, o que aconteceu? Agora tem dois ou três esquadrão no máximo Dois esquadrão brigando aí, entendeu? Vocês vão por aí, eu, o 4 é por aqui, ó Bagulou É, mas se ruxar, tá ligado, né? O que conhece pra esse de... Relance? Sobe mais que um deado 3x aqui comigo, Cadu Hã? 3x comigo Você pode precisar andar junto Que benzê aqui, velho Tá de olho que biú, velho Que biú e que benzê, tá? Agora que, agora que eu achou um coletidão Colou na N6 Tá perto Eu só não tenho mira pra brigar de longe, né? A fé e a coragem Pô, Jato, calma aí, velho Caralho, vai sozinho, só um pouquinho É, doido, né? É, doido, né? Eu acho que, um... O cara escondido aqui dentro Um humor pareceu Automático aqui daqui, e deus em bem Helicóptero O avião aí vai... Ah, tô lá já vi esse cara lá É, é, eu vi esse cara aí também Tem um lá no ping verde passando Calma aí, Jatos Devagar, vei Vai lá que eu tô dentro aqui, tô dentro Que eu sei Pô, Rápido, já fizeram um massacre aqui Lógico aí, já fizeram ele Sim, sim Vou acompanhar os jatos aqui, senão vai... Homem é ligeiro, vai ser rápido O homem parece jovem com TEC 9 Uhum Olá, Língelo Cadê? 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 Eu tenho mira Deitou onde? No pinga azul, né? Aqui no pinga azul Tá sozinho Jato, mas tô aqui perto Eu não tenho uma granada pra contar a história Tem um cara com verde lá O cara tá aqui embaixo não Jato Tô embaixo de cima Eles tão duro Eles vão pegar os 6-2 É sempre assim mano Derrubaram o verde, não dá pra salvar Já era O cara me acertou de longe Tá aqui comigo Tomou muito, tomou muito Tomou muito nesse cara Tá nesse cara Tem dois Tô tomando da foresta Tô tomando da foresta Cuidado Boa 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 Tô tomando de coisa Mano, eu sei que eu dei muito dano nele Ele tava com menos metade da vida Mas aí ele foi dar de frente comigo Derrubo, ó Tem o silenciador aqui depois vocês olham Ele saiu atirando até ano que vem ali nesse cara, né? Tem o silenciador E aí O silenciador Tem a porra toda aqui É lógico Falei pra você É, falei pra você Os caras brigam, brigam, brigam E sobrou uns quadrão aqui, tá ligado? Olha, de coisa Vou passar aqui já Pessoal, só... Ah, um pedaço pra cá aqui 3x aí no chão, ó 1556 1556 Pega o silenciador Não, na verdade eu vou usar compensador É melhor 1556 1556 Ah, tem 8 só Tem o silenciador 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 Munição, 556 É só o que eu preciso Eu tenho pouco pra ter uma Cadu, pega a S32 e pega a S32 mano Não tem 556 Tem aqui mais 50 pra gente ajudar Tem 50? Os caras pegaram lá É que eu tô com a Aldi Pois é, não tem mano A munição que eu tenho aqui Eu não posso te passar Que eu vou usar Aliás, se não dava mano Ah, esse é um pouco Quem que é? Eu leu? Não, eu... Ou você pegar a S32 ou a... Tá ali Tá pegando o carro aqui Calma, calma, calma Cadê? Ai tem que se te manter Funkei! Funkei o carro Literalmente, fukei O carro me derrubou ele Nossa, que isso Mano, eu tô meio de longe É, eu tô falando Tem um cara de longe Faz horas atacando a gente Vou vazar Falou E aí e levanta ela e a rocha agora tá vindo finalizar para o chão nosso mesmo que o cara é e aí e aí é muito morto E aí E aí E aí E aí Cura, cura, cura. Cura não. Não tem. Eu não tenho nada. Só tem bandagem. Não adianta nada. Aí, é muito forte. Cidade lá. Cidade lá. Cidade lá. Cidade lá. Valeu, valeu. Eu ia pular ali e tentar... Tá bom. Levei um pouquinho. Falou, falou. Tchau. 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 Tchau.